Gente, olha a mordomia dessa criança aqui que tá com cólicas e o papai fazendo. Você viu na massagem, com direito a bolsa quente. Olha a bolsa, olha a gente. Olha a massagem na criança. Tem a bolsa quente aqui embaixo, ó. E é, ó. Que gostoso, olha. Ela vai acabar dormindo. Vamos ver o rostinho dela. Ó, esses olhos claros, mamãe. Tô ficando loirinha. Os cabelos estão caindo, mas eu estou loirinha. É. É. Ó, isso aí, papai. Massagens. Ajuda bastante. Que idosinha da minha criança. Tira a pipeta, tira. Isso. Ó, já tá quase dormindo, papai. Então é isso, gente. Vamos ver se melhora agora pra ela, né? Um beijo pra todo mundo. E até a próxima. Vamos terminar nela. Ué, isso é pouquinho gostosa. Tchau.